Futebol É bandido, é bandido, é gol Na nossa defesa Atacante nenhum Terá molhete A bola o tempo todo, o ano inteiro Ainda vou Até o ataque Cheque, 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 mate Vou! Nenhum goleiro, será capaz de me parar? Acho que os três juntos tô melhor, hein? Tô bom, hein? É gol, é bandido, é bandido, é bandido, é gol Vá ao estádio, só pra festejar Quem é que não gosta de consumir? Agora, controlar pagamentos? Por isso é que eu tenho o meu Federal Card Ele reúne todas as minhas despesas numa única fatura, numa única data Fácil! Federal Card Mastercard, o cartão de todo dia que vai fazer seu dia a dia melhor A Penalty sempre acompanha o futsal Entra em quadra com bolas, tênis e uniformes oficiais Aprovados pela Seleção Brasileira e pelas principais federações e confederações internacionais Se não dá pra imaginar a Penalty sem o futsal Dá pra imaginar o futsal sem a Penalty Penalty, a marca do futsal Pronto! Obrigada! Seu Jô? Autógrafo também? Não, seu Jô, a conta Ah! Aqui Agora um autógrafo Federal Card Mastercard, o cartão de todo dia que vai fazer seu dia a dia melhor A Arteb, um dos maiores fabricantes de faróis, lanternas e espelhos do país Está lançando uma super promoção Peça Peças Arteb Para participar é muito fácil Cumpre qualquer produto Arteb E envie uma carta com a cópia da nota fiscal O nome do balconista em sete três produtos que a Arteb fabrica Mande quantas cartas quiser Você e o balconista podem ganhar TVs em cores de uma moto zerinho E não se esqueça, peça Peças Arteb e saia ganhando Voltamos já com o Campeonato Brasileiro Aí, Gaspar! Pelo jeito, agora você tem cimento de cola Quarto Solite, hein? É, não dá pra não ter Eu já tava cansado de tentar empurrar outra marca Eu me lembro Leva essa É tudo a mesma coisa, tá em promoção É, mas não colava O freguês quer qualidade, quer ver? Bom dia, o senhor me veio um saco de cimento de cola? Tá aqui, ó Quarto Solite É essa mesmo Quanto é que é? Cimento de cola só tem uma É Quarto Solite Não falei? Então? Causo encerrado Grande jogada de leitão A tururuca Passa de bandeja para a caipirinha Que faz o giro e deixa todo mundo tonto Ele envia pra espetinho Lance cheio de molho A torcida com um litro entalado a garganta Cruzamento na zona do agrião É perigo Ele dispara uma batata quente Acerta o pedalão no peito do goleiro Que quase engole o frango E toma uma bolacha sem bola Não dá pra engolir, minha gente Tem que botar pra fora Vou ir pra fora Sonrisal Para quem reclama de barriga cheia Novo Emotion, Fioco Nunca um TV foi tão irresistível Tem coisas que só a Fioco faz Pra você O Pesca e Companhia deste domingo vai até Jingu Uma das regiões mais fantásticas do Brasil Tem no Tucunaré, Picuda, Curupetê, Surubins e muitos outros Pesca e Companhia, domingo 8 da manhã O nosso amor já tem patente Tem marca registrada É amor que a gente sente Eu gosto de você E quero todo o seu carinho Todo mundo vai saber O que é amar certinho Esse tal de amor Não foi inventado Foi um negócio bem bolado Direitinho pra nós dois Bola pênalti Deixa rolar essa paixão Pronto Obrigada Seu Jô? Autógrafo também? Não, seu Jô, a conta Ah Tá aqui Agora um autógrafo Federal Card Mastercard O cartão de todo dia que vai fazer seu dia a dia melhor Vamos ver se agora a gente almoça aqui, né, um pouco, hein Problemas com a comida durante o voo? Problemas com a comida durante o voo? Problemas com a comida durante o voo? Então, voo então Uma companhia aérea moderna Também na hora de servir seus passageiros Voltamos já com o Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro de Futebol Oferecimento Cementicola Quartzolite Cementicola só tem uma É Quartzolite E Dueto Filco TV e videocassete juntos Neste sábado Bruna Lombardi entrevista o super astro do cinema Tom Hanks Na reapresentação do Gente de Expressão Neste sábado, 9 da noite Na Band